Música Defesa Civil e instituições públicas e privadas tem até o dia 7 de junho para enviar sugestões para o projeto de lei complementar que cria o Código de Segurança contra Incêndio e Pânico no Estado. O assunto foi discutido durante a audiência conjunta das Comissões de Saúde e Defesa Civil da Alerje. O projeto de lei foi elaborado pela CPI destinada a investigar a cobrança de propina por oficiais e praças do Corpo de Bombeiros do Estado para emissão de alvaraz a estabelecimentos comerciais na época presidida pela deputada Marta Rocha. Nós tivemos aqui, além do Corpo de Bombeiros, a representação da Universidade, a representação do CREA, do Clube de Engenharia, da FIRJAM, para que a gente possa aperfeiçoar esse projeto de lei que acaba alcançando o interesse do povo do Estado do Rio de Janeiro. O texto do projeto de lei da Alerje recebeu contribuições do SEBRAE, que pediu mais transparência no processo de requerimento desses alvarais e que todas as etapas fossem realizadas pela internet. O Ministério Público sugeriu que o projeto abrangesse as unidades do sistema penitenciário. Durante o encontro, a FIRJAM também propôs mudanças. A alteração no artigo 14 se refere à metragem de referência para se considerar uma atividade de baixo risco. Hoje o Corpo de Bombeiros adota como referência a metragem de 900 metros quadrados e o projeto de lei reduz essa metragem para 200 metros. Então, a nossa proposta aqui é de uma convergência do projeto à prática do Corpo de Bombeiros e no artigo 17, com relação a que seja explicitamente expresso na lei, que as atividades de baixo risco sejam dispensadas da vistoria prévia para que possam obter seu alvará. O Coronel Demetrio Jorge do Corpo de Bombeiros disse durante a audiência que, na mesma época, o CBMERGE elaborou um decreto semelhante ao projeto de lei apresentado pela CPI. O Corpo de Bombeiros do Estado vai ganhar um novo Código de Segurança contra Incêndio e Pânico, que foi elaborado por 150 profissionais durante dois anos. O processo também foi aberto para consulta pública. O Decreto 42 de 2018 entrará em vigor a partir de junho deste ano. Para este professor, é preciso trabalhar também na questão da prevenção de incêndios e no treinamento de pessoal. A gente não tem trabalhado com prevenção. A gente tem trabalhado com equipamentos para, vamos dizer, combater o incêndio. E o que é prevenção? Prevenção é um treinamento. Isso que precisa fazer um treinamento da população para que ela fique consciente do como agir em caso de incêndio. Como é que eu saio do meu prédio em caso de incêndio? Eu tenho que estar treinado para isso, porque no momento do incêndio eu vou estar em pânico. A deputada Marta Rocha disse que quer ouvir as considerações da Defesa Civil e de outras instituições, que tem até dez dias para enviar para a LERJ e que esse projeto de lei será uma ferramenta para o Corpo de Bombeiros do Estado. Com o nosso projeto de lei, a gente pretende instituir o Código de Enfrentamento a Incêndio e Pânico. Então, o que eu estou ponderando com a Defesa Civil é que o decreto é um ato de regulamentação. E o nosso projeto de lei vai dar status de lei àquilo que é necessário ao Corpo de Bombeiros. Pessoas com deficiência estão tendo dificuldades na compra de ingressos para os Jogos da Copa América. A reclamação foi feita durante a audiência pública na LERJ. Patrícia Torres é mãe de Patrick, que tem uma doença rara que afeta uma em cada 500 mil pessoas. O menino de 17 anos tem deficiência física e mental e é apaixonado por futebol. A mãe tentou adquirir ingressos para que o filho acompanhasse os Jogos da Copa América. Mas, ao entrar no site, se deparou com a cobrança de ingressos para deficientes. Ele é viciado em futebol. Se deixar, ele fica na televisão procurando futebol até da Chechênia, porque ele ama futebol. Fica muito complicado viver de BPC e ainda ter que pagar os ingressos de cinema, teatro, estádio de futebol. De acordo com uma lei estadual do ano de 1992, pessoas com qualquer tipo de deficiência têm direito à gratuidade na entrada de competições realizadas em estádios, ginásios esportivos e parques aquáticos do estado do Rio. A mãe chegou a entrar em contato com o saque da empresa responsável pela venda de ingressos e teve como resposta que somente cadeirantes teriam direito à gratuidade. Mas, não é isso que podemos identificar no site que vende os ingressos. Junto ao saque da Copa América, eles dizem que só estão dando essa gratuidade para os cadeirantes, quando a lei não faz acepção de deficiência. Mas, ao mesmo tempo, se você entra no site, eles estão vendendo tanto para o cadeirante como para outras deficiências meia entrada, o que não pode ocorrer. Os jogos da Copa América serão realizados entre os dias 14 de junho e 7 de julho. O secretário estadual de Esporte e Lazer, Felipe Bonnier, informou que, por ser um evento internacional, vai apurar de que forma está sendo feita a venda de ingressos. Ele enfatizou também que vai buscar soluções junto com a Comissão da Alerje. O presidente da Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência, o deputado Gil Viana, destacou que pretende elaborar na Alerje um projeto de lei que também beneficie com a gratuidade os acompanhantes. O acompanhante tem que estar junto, porque ele não consegue se locomover sozinho. Então, é um projeto importante. Vou procurar o presidente, vou ver o arquivo da casa, realmente tem esse projeto. Se tiver, vou desarquivar. Se não tiver, a gente vai levar à frente junto com a comissão. Agora, é importante uma criança aí levar o pai e a mãe acompanhando a criança. Ele não pode ficar sozinho. A Comissão de Educação vai passar a fiscalizar as condições de inclusão de alunos com deficiência nas visitas às instituições de ensino. Escolas depredadas, sem estrutura para receber e incluir todos os estudantes, alunos com deficiência isolados e até proibidos de ficarem em sala de aula. Esse foi o cenário apresentado pelos pais de alunos com deficiência da Rede Estadual de Educação na audiência desta quarta-feira. Apesar da lei brasileira de inclusão determinar que a educação é um direito da pessoa com deficiência, sonhos como o de Daniel, filho da Clarice, que quer ser museólogo, correm o risco de não serem realizados por falta de políticas públicas do Estado que garantam esse direito. O Daniel, ele sonha em estudar museologia e, assim, eu acredito que o meu filho consegue. Hoje em dia, a segregação da pessoa com deficiência não é mais aceitável. E eles têm capacidade, como eu falei lá dentro, eu conheço os jovens que estão na universidade, conheço os jovens que estão trabalhando, jovens com autismo, com deficiência intelectual, eles têm capacidade e eles ficam sobreaproveitados. Não só os sonhos não são realizados, como as capacidades não são desenvolvidas. O presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência da OAB, Caio Souza, reforçou que a não inclusão dos alunos é um crime, cometido não só contra as famílias desses jovens, mas contra toda a sociedade. Quando a gente pensa na exclusão da pessoa com deficiência do ambiente escolar, desde você negar matrícula ao convite para o aluno se retirar ou até mesmo a negativa da estrutura, por uma lei federal, a 785389, é crime. E é um crime punível de 2 a 5 anos. Então a gente tem essa questão que é uma política pública voltada para a não exclusão da pessoa com deficiência no ambiente escolar, mas que ainda assim a gente vê hoje em vários ambientes escolares essa negativa de matrícula. Não só a negativa de matrícula, mas a falta de estrutura, falta de capacitação. A Faculdade de Educação da UFRJ realizou uma pesquisa em que constatou que o poder público delega toda a responsabilidade de inclusão das pessoas com deficiência para as escolas e para os professores. Isso gera uma angústia nos profissionais que não têm disponibilizadas nem a estrutura e nem a formação adequada para realizar esse trabalho. Hoje a criança com deficiência, as pessoas com deficiência estão chegando na escola e nós queremos que permaneçam lá porque nós defendemos a inclusão, mas as condições não são adequadas e começa o professor acabar se responsabilizando por essa inclusão escolar da criança sozinho e isso não é responsabilidade só do professor. Então precisa que o Estado, e isso está na lei brasileira de inclusão, dê formação continuada para os professores, formação continuada no sentido não só de cursos, mas também que ele tenha tempo dentro da sua dedicação do trabalho para estudar, para ler, para formar grupo de estudos, para trocar ideias, para participar de congressos, então isso é fundamental. Outro problema que as famílias dos alunos que possuem algum tipo de deficiência enfrentam na rede estadual de educação é a falta de mediadores pedagógicos, ou seja, profissionais que auxiliem os alunos no processo de aprendizagem, principalmente porque em muitas escolas não é feita uma adaptação de conteúdos para esses estudantes. Nós, do Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro, que já estamos lidando com a educação especial e com a educação inclusiva, estamos pontuando a importância de ser um profissional professor, um profissional pedagogo, ou um profissional da área de psicologia que possa assumir a mediação pedagógica. Então, o profissional de apoio, ele somado ao profissional da mediação pedagógica, ambos são profissionais que vão poder efetivar a inclusão. O presidente da Comissão de Educação, o deputado Flávio Serafini, vai enviar à Secretaria de Educação um pedido de esclarecimento sobre a infraestrutura, capacitação de profissionais dedicados à inclusão e orçamento da rede. Além disso, vai encaminhar um pedido de abertura de inquérito ao Ministério Público para que se investigue o cumprimento da Lei da Inclusão no Estado. A gente viu também que tem algumas lacunas legais que acabam abrindo margem para que, quando a política de inclusão é feita, não seja feita da maneira mais adequada. Por exemplo, com relação ao profissional contratado para trabalhar nesse suporte às pessoas com necessidades especiais de ensino e aprendizagem. Então, a gente vai tentar também regulamentar tanto no Plano Estadual de Educação, que está em discussão, a sua atualização, quanto, numa legislação específica, definir esse corpo de profissionais que atuam no apoio para o desenvolvimento da educação inclusiva. Pode ser permitida a entrada de bicicletas nos vagões de trens e metrôs e nas barcas do Estado do Rio. A proposta do deputado Carlos Mink passou na quarta-feira pela Comissão de Constituição e Justiça da ALERJ. O projeto altera uma lei do mesmo deputado aprovada em 2015, que criou o sistema cicloviário no Estado como incentivo ao uso da bicicleta. O novo texto diz que elas podem viajar no primeiro e no último vagão dos trens e metrôs em qualquer horário. E as estações desses transportes públicos devem oferecer bicicletários aos clientes. Muitos se queixavam que não estavam conseguindo entrar com as bicicletas nos vagões e nas barcas. E esse projeto de lei garante isso, ao acesso das pessoas com bicicletas em todos os horários, nos trens, barcas e metrô. Os órgãos públicos federais, estaduais e municipais podem passar a ceder as imagens das câmeras de monitoramento das vias públicas para os órgãos de segurança do Estado. A proposta da deputada Marta Rocha foi considerada constitucional pela CCJ. Com esse projeto, o que a gente quer garantir? Quer garantir que não haja necessariamente, que não se tenha a obrigatoriedade de pedir, né? Que diante de si, quem está fazendo o controle da imagem, percebe a prática de um delito, que essa imagem seja imediatamente disponibilizada à Polícia Civil e preservada também como futura prova, né? O que a gente quer fazer é um sentido contrário. Identificou, encaminha imediatamente para a Polícia Civil. Os filmes e desenhos animados exibidos em salas de cinema do Rio podem passar a ter legendas, mesmo se forem nacionais ou dublados em português. A ideia é torná-los acessíveis para pessoas surdas. O projeto dos deputados Valdeque Carneiro e Dionísio Lins também recebeu parecer favorável e vai ser votado em plenário. As pessoas que vão ao cinema, as pessoas surdas que vão ao cinema e assistem para assistir a um filme estrangeiro não dublado ou a um filme nacional, se não houver a legendagem, elas não terão como fazer a fruição daquela obra, daquele equipamento cultural. Portanto, essa ideia é trabalhar na perspectiva da inclusão da pessoa surda, inclusive no seu momento de lazer e entretenimento. Os hospitais estaduais Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, e Alberto Torres, em São Gonçalo, vão ganhar atendimento especializado às mulheres vítimas de violência. O anúncio foi feito pela superintendente da Secretaria Estadual de Saúde durante a audiência da CPI do Feminicídio. A escolha dos dois hospitais tem um motivo, o grande volume de mulheres que são violentadas nos municípios de Duque de Caxias e São Gonçalo, de acordo com o cruzamento de dados da Polícia Civil com a Secretaria de Saúde. Revelou a superintendente de Atenção Básica à Saúde que preferiu não dar entrevistas. A Secretaria Estadual de Saúde vai criar protocolo de atendimento e cadeias de custódia nos hospitais estaduais Adão Pereira Nunes e Alberto Torres, para facilitar o atendimento às mulheres vítimas de violência. Esse acolhimento fará parte do núcleo estadual de violência que será implementado pela Secretaria. Outra questão levantada durante a audiência foi sobre a falta de políticas públicas para o atendimento de mulheres, principalmente negras e moradoras de favelas, que muitas vezes têm seus direitos limitados, conforme destacou a pesquisadora da UFRJ sobre os atendimentos da extinta Casa da Mulher de Manguinhos, inaugurada em 2010. O maior percentual de mulheres atendidas eram de mulheres negras, era em torno de 74% de mulheres negras. 30% dessas mulheres recebiam até um salário mínimo, isso no ano de 2014, era em torno de 720 reais o salário. 33% recebiam de um a três salários mínimos. Então a gente vê que quem são essas mulheres atendidas nessa instituição? Mulheres negras empobrecidas. Também foi ouvida pela CPI a pesquisadora Suane Soares, que apresentou um estudo sobre lésbicas vítimas de violência. A política pública tem um modelo ideal, uma estruturação que visa atender determinada população e tem uma metodologia de aplicação. Essa metodologia e esse modelo ideal já não contemplam as lésbicas. E é essa a nossa crítica. Mais do que aponta o profissional que não é qualificado, que já é também uma questão, não existe antes disso, dentro da própria política, a construção de algo realmente fundamentado que tenha a intenção de contemplar as lésbicas. A deputada Marta Rocha, presidente da CPI do feminicídio, sugeriu que as informações do núcleo de violência da Secretaria Estadual de Saúde sejam encaminhadas à Polícia Civil. A nossa sugestão foi, a partir da implantação desse novo sistema, que é dar um atendimento diferenciado para as mulheres vítimas de violência, que esses dados da área da saúde possam ser confrontados e haja um cruzamento de dados entre os dados da área da saúde e os dados da Polícia Civil. E aí a gente vai, com certeza, verificar que a existência desse projeto, por certo, vai fomentar e fortalecer as mulheres no sentido de que elas notifiquem os atos de violência. Ela disse ainda que a CPI vai contribuir para a elaboração de políticas públicas voltadas para mulheres que são invisibilizadas. O que a gente quer discutir aqui não só é propor políticas públicas para enfrentar esse problema, mas enfrentar também no campo da legislação penal. E acho que a contribuição que a CPI pode dar é articular junto à Câmara dos Deputados, e hoje a gente teve um aumento de 50% do número de mulheres na política no cenário federal, é fazer essa articulação de modo que aconteça as alterações que são necessárias, que a morte da mulher lésbica seja figurada como uma agravante do feminicídio. No próximo bloco, serviço prestado pela CEDAI é criticado por instituições de defesa do consumidor. O Alerj Revista volta já.